Despejado, meu! Despejado! Ah, não! Caldão Bispo, febre do rabo! Eu não deixava! Ah, não! Eu não deixava! Você deixava? Que delícia o verão! Olha só, rapaziadinha, que é Mário Gomes, desabafa por ser despejado da mansão do Rio de Janeiro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. O nome do canal é Fofoca de Homem, aqui, ó. Fofoca de hétero. Bora, internet! Eu não tenho tempo, não, caralho! Fofoca de hétero aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha as ideias. Vamos abrir aqui. Mário Gomes. Tem o Mário Frias. Qual o problema dos Mários, hein? Caralho! Você conhece o Mário? Que Mário? Aquele Mário que tá desmontando o armário pra mudar pra outro lugar. Olha só as ideias. Bora lá! O ator Mário Gomes foi despejado na manhã dessa segunda-feira de sua casa. Uma mansão, gente. A mansão dele é avaliada em 20 milhões de reais. Ele mudou pra lá no ano 2000, início do ano 2000. E devido a várias dívidas, inclusive mais de 100 mil reais de IPTU atrasado, a casa dele foi a leilão. E uma casa em frente à praia avaliada em mais de 20 milhões de reais foi leiloada a 700 e poucos mil reais. Ele disse que vai ter problema amanhã, quando o novo morador for morar lá. Agora eu não sei porquê, né? Mas olha aí, até que eu achei ele educado, ele tava tranquilo. A esposa dele tava ajudando também na mudança. Agora uma mudança que parece mudança de gente pobre, eu até achei estranho, tá? Olha aí. Detalhe, o cara que tem uma mansão de 20 milhões mudando em cima da Rural Vaiatola. Arruma mala aí, arruma mala aí, arruma mala aí. A Rural Vaiatola. Cadê o caminhão da Grameiro, da Brasprez? Como é que é o nome de mudança? Os caminhões aí, cara. Cadê aquele caminhão que levou um patriota na frente? E tem espaço atrás pra carregar isso aqui, cara. Pergunta, né? Uma pergunta. O que, o que, o que faltou? O que aconteceu? Faltou honestidade. É. Faltou honestidade, o cara tá devendo um monte de imposto, aluguel. Faltou honestidade de quem, amigo? Cheguei. Pô, boa índole. Faltou o governo que não seja corrupto. Um governo que não seja... Governo que não seja corrupto e tá óculpa do governo. Uma assombração, olha aí, vai morrer. Não, não, pode ir. Você acha que foi isso, então? Eu acho não, pô. Não tem certeza. Quanto tempo aí, mãe? 20 e pouco, né? Bora aqui, 60 anos. Bora ali. A gente vai fazer aqui, não vai entrar cá em 2002. Isso aí vai da onde? Jornal. É isso aí. Quero que... É. Quero que... Daqui pra frente vocês só tenham sorte. Bola pra frente. Deus é comigo. Deus é comigo. Deus é comigo. Vamos ver. Vou postar lá. Vou te marcar. Manda, manda palco. Tá. Segunda-feira vai ter uma confusão aí, querido. Vai vir a... Pessoal da... Os caras que... Compraram? Que compraram. Uma casa de 20 milhões e 700 mil reais. Caraca. Olha, falou. O cara de esquerda, eu te compro... Ainda falou que é roubo, ó. Ô, Felipe Neto, foi você que comprou a mansão dele. Caralho. É, a veia do pescoço subindo. Pois. É. A casa tá avaliada em 20 milhões. Ela vai demais, né? Eu não vendei por... Nem por 30. É a minha casa. Caraca. É a minha casa, a minha casa, a minha casa, a minha casa. Eu sou... Eu gosto de passar de fato, gostar. Não tenho nada pra ter... Eu adoro colocar... Os seus... Não, eu acho uma barata. E é isso aí. Tudo bem. Tem direito, então. Sandro Cardoso. Sandro Cardoso. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Boa sorte. Boa sorte. Você, mulher. Mulher que quer emagrecer. Homem também que quer emagrecer. E quer falar direto comigo. Clique no link aí, ó. Da descrição. Parabéns. Ainda botei... Tu pra vender as suas paradas aqui, hein? O canal... É... Fofoca de hétero. Tá aí, ó. Mário Gomes. Notícias do Microsoft Bing. Aqui tem muita fofoca. Muito louca. Mário Gomes passa a noite com a família na casa de onde foi despejado enquanto a polícia não vem. Notícia do Extra, aí, ó. Ator de 7.1 anos foi despejado da casa de morar com a família desde 2002 por dívidas, aí, ó. Meteu-lhe uma pichação na parede, escrito não, não. E, por outro, Mário Gomes passou a noite na casa de onde foi despejado na última segunda-feira, 16, após imóvel e a leilão por conta de dívidas trabalhistas. O ator de 71 anos voltou ao local com a mulher e os dois filhos mais novos e aguarda agora uma nova ordem judicial para deixar a mansão localizada no condomínio Jaguatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mário Gomes, pichação, pichação é coisa de vagabundo. Ator Mário Gomes, ex-globo, volta à mansão após despejo e diz que não vai sair. Felipe Neto, é sua mansão agora. Abre, 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 arroba o tempo. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Pô, isso é vandalismo, cara. Isso é coisa que você mesmo falou que gosta de vandalismo. Não vou sair. Não vou. Ah, pensei que esqueceu o L. Eu não vou sair, é inconstitucional. Poxa vida, que absurdo é esse? Não é possível uma injustiça? Eu não vou sair, é inconstitucional. Certo? O oficial de justiça já chegou com a cadeira na mão dando ordem de despejo. Um absurdo mesmo, que Deus dê forças e vitória. Ele é triste, tem que deixar a única casa que mora. Ele não pagou a parada, aluguel, covardia que estão fazendo. Uma mansão de 20 milhões vendida por 700 mil. Quem deu a sentença está sendo... Te lascar aqui, comedor de amigo antifascista. Que isso, César? Esse aqui é o nosso grupinho do Zap, nada de secreto. Mário Gomes despejado no Rio de Janeiro. Mário Gomes ator, vamos nessa. Bolsonaro 22, chega! Chega! Chega, já chega! Chega! Uma nova caminhada aí na sua vida, viu, Mário Gomes? Uma nova caminhada. Romo ao barrapo de madeira. Sou o príncipe do gueto, sobe e é, desce e sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Castelo de madeira. Vai morar aí num barracão. Não, não paga, não. Tem que pagar imposto, amiguel. Mário... Mário Frias? Mário Gomes, Ancap. Tchau, caralho!